Mas olha pro espelho, parece que tem um camelo, um camelo, mano, nascer cabelo, faz nascer cabelo na minha cabeça, não nasce, meu, olha, tem um espelho atrás da câmera, olha aí, olha aí, me zoa mesmo, entendeu, olha aí a peruca, tá, muito, fala galera, como é que vocês estão, é uma espelha do fundo do meu coração, todos vocês estão indo bem, corre atrás de seu objetivo, 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 Se você quer uma coisa, corre atrás de seu objetivo, bom, a pessoa que for começar aqui hoje, vai ser a pessoa que vai ganhar o joga em pó, eu vou jogar não sei o que que é, então, os dois tem que jogar joga em pó, quem ganhar, começa, vai, isso é papel, tá vendo, é um papel, ou é tesoura, ou é pedra, mas isso não existe, mas isso é do surf, mas isso, peraí, peraí, calma, calma, não, não, é os dois de uma vez, gente, calma, respira, gente, Jó que em pó, pai, você não tem, é só contar aqui, ó, Jó que em pó, soltou, Jó que em pó, minha mãe ganhou, parabéns, mas você ganhou, por que que a mãe ganhou? Não sei, você ganhou ainda, porque a tesoura, ela corta o papel, entendeu, eu sou mais esperta que você, então, na verdade, não tem Jó que em pó, era só uma brincadeira, Porque hoje que a gente tá aqui pra reagir a algumas coisas, a alguns vídeos, eu quero que vocês falem o que que vocês acham sobre os vídeos, Eu adoro os seus vídeos, a Bud, eu incluí nesse vídeo, claro que eu vou falar, muito bom, parabéns, papai, Você não se orgulha, a Bud, parabéns, a Bud, deixa eu fazer o vídeo que vocês têm, velho, que vocês estão carentes hoje, Lalo, Voltamos, a bateria tinha acabado, mas já estamos aqui de novo, meu pai tava com frio, pegamos uma coberta pra ele, Meus pais vão reagir a alguns vídeos que eu já fiz, principalmente algumas folagens que provavelmente vocês ainda não viram, Que era do primeiro canal que eu criei no YouTube, vocês acham que é de agora que eu gravo meus pais? Não é não, então eu vou mostrar pra vocês, Esse vídeo aqui, gente, o que que eu fiz? Eu fiz uma tatuagem mentira, mas só que ela tava muito real, assim, Uma tatuagem que ficava aqui nesse braço aqui, e eu entrei aqui em casa, meus pais são religiosos, mas eu não vou falar por eles, Essa é a parte mais importante do vídeo, assiste o vídeo aí, galera, eles acabaram de chegar, vamos ver a reação deles, Aparentemente, parecia que minha mãe não tinha acreditado, Oi, 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 O que é que tem? Não te faz mal pra ninguém isso aqui. A Budi tudo não tá fazendo mal. Cigarro não faz mal, Adili não faz mal, não tem nada agora. Mas não é feio, você viu? Opa, você nem viu a tatuagem ali? Não quero ver, não quero ver nada. O que que é? Ele só vem se ouvindo quando uma tatuagem? Não. Mas tá falando sério mesmo? Opa, você ia deixar, se eu perguntasse? Não. Deixa ele agora. Mas eu falei pra você não... Eu não vou mentir mais, não vou cobrir mais ninguém, não vou. Mas o que que você falou pra ele? Falei, porque eu não aguento, eu chorei. Você chorou? Você tá falando sério mesmo? Juro porque... Parecia que você tava brincando, eu não sei. Pai, pai, vem aqui por favor. Vem aqui. Boa. Então vamos conversar, pô. Eu choro, eu choro, ele não teve que chorar. Mas você paga pra eu tirar a tatuagem? Ele não tem dinheiro. Mas eu vou ter bem, ó. Bem, bem. Eu não fodeu, tá duro. Minha mania, velho. Rapidinho, vem aqui. É brincadeira, pô. O que é brincadeira? O que é brincadeira? O que é brincadeira? O que é isso aqui, Deus? Aham. Aham. Aquele tatuagem que a tatuagem... Era brincadeira, que eu não tava fazendo nada. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Que style. Tá bom? O papo falou, acho que Renny, acho que não, não é verdade. Ele fez. Mas, Fih, é que... Eu aguento isso. Tu brinca, mas. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim, não. Eu juro com Deus. Aqui é trollador. Aqui não é estrola, aqui, rapaz. Como chorou? Você chorou mesmo? Cara, sai. Como não sai, velho? Isso é muito feio, velho. Isso é muito feio, velho. Relaxa bem, gente. Relaxa bem. Deixa eu... Aí, ó. Aqui no ar, vai ver isso aí, ó. Eu fiz pra zoar vocês. Só de quê? Vistar vídeo, alguma coisa? Olha o vídeo aí, ó. É, tá gravando aí. Não, por isso que eu mandei no final da tarde, porque se eu mandasse de manhã, eu ia estragar o dia de vocês, entendeu? Mandava estragado, ó. Eu pensei que você não tinha acreditado, mãe. Faz mais, pessoal. O que eu tinha na cabeça pra usar essa camisa aqui, hein? Tava na moda, rapaz. Pai, o que aconteceu aqui, pai? Você entrou aqui na minha casa, ouviu a tatuagem e me assustou. Porque eu fiz e a tatuagem era grande, assim. Eles têm em mente que eu jamais farei a tatuagem. Não porque eles acham que é errado, né? Explica pra você, eu não vou explicar pra você. Não custa você colocar a tatuagem. Nós não temos costume fazer tatuagem. Por isso, nós achamos diferente quando vê nossos filhos. Eu acho diferente, porque não está acostumado assim. A religião não promete. A gente coloca uma coisa na cor. É a pinga. Pinga? Eu te vi bebendo ali agora. Eu tomei pinga. Eu quero mentir agora na frente das câmeras. Você não viu também? Não. Vocês querem mentir em frente das câmeras agora. Vocês estavam beberam pinga ali. Mentira. Nunca entrou a pinga na minha boca. Nunca. Meus pais não bebem. Estou brincando. Eles não estavam beberam pinga. A gente não tem nada contra tatuagem. Mesmo assim, se ele quer fazer tatuagem, tem que avisa a gente primeiro. É pra não assustar. Eu vou fazer tatuagem. Não, não vou assustar. Mas não é igual àquela que você fez. Eu vou fazer tatuagem. Então tá, então tudo está explicado. É legal que vocês veem esse vídeo aí. Porque é um vídeo que já faz mais de dois anos, gente. Então a gente estava numa outra situação de vida. Estava tudo diferente. É até legal. É meio nostálgico a gente reagir a esse vídeo agora. Próximo vídeo. Esse aqui é legal. Esse é um outro vídeo na qual eu beijo uma amiga minha, né? Era uma amiga minha na época. E eu, assim, na minha mente eu acho que eles nunca viram esse vídeo. Só o meu pai chegou a ver uns trechos desse vídeo aqui, né? É muito antigo. Faz muito tempo esse vídeo. Eu sou tipo um ancião do YouTube. Não, Aburi. Coloca outro. Ai, não pode, Aburi. Não gostei. Não, não. Ai, não pode. Não gostei, não gostei. Vem aí. É normal. Você não fazia isso quando você era novo? Não quero, mano. Não quero, mano. Não quero, mano. Vou falar pra vocês. Isso aqui é uma das coisas mais constrangedoras. Estão susmar. Estão me sentindo até meio... Vocês não têm vergonha, Aburi. Suas coisas podem ficar pra você. Por que vocês ficam me abraçando assim em frente às câmeras? Não, eu abraço toda hora. Não, eu gosto da minha cabeça de camelo. Esse vídeo aqui é legal. Vocês conhecem a Jessy da Alpino? A Jessy? Faz tempo, né? Olha o que eu fiz, pai. Eu lotei o quarto dela de flor. Muito linda. Não fiz isso nem pra minha mãe, entendeu? Adorei, é. Ó, eu fiz uma declaração pra ela, entendeu? Olha, ele baixou também. Eu lotei de rosas, ó, tá vendo? Várias rosas. Ela não reagiu nada, Aburi. Que fofinho, Aburi. Ela tem que pular de alegria. Ele jogou tudo, flor bonita, no chão, na cama. Muito bonito esse vídeo. Qualquer menina reagia, pulava em Aburi, começava a beijar Aburi. Eu fiquei muito triste, Jessy. Eu acho uma opinião, homem, ele faz a obrigação dele. Faça sua obrigação. Jessy, casa com meu filho, meu filho, muito bom, muito carinhoso. Você quer dar casamento agora pra menino? Amorioso. Não, agora não pode casar, deixa ele perto de nós. De seis anos, sete anos, deixa o menino em paz. Eu vou casar. Não, por favor, vai lá no Lima. Não, 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 eu quero a Jessy. Não, Jessy não quer você. E a Pamela? A Pamela tem uma família também que é super, super, super legal. É igual a gente. Seria perfeito. Olha o tamanho da família. Essa é a Pamela, essa é o pai da Pamela, e essas são as irmãs da Pamela. Ele tá com você, ela é a Mano. Ele é bonita, né? Ele é bonito, né? Ele é bonito, né? Ele parece tudo... Ele traz minhas figuras. Pai, você não pode falar aí do Pai Drude, entendeu? Pai Sadeck tem que respeitar o Pai Drude. Eu respeito ele, mas não tanto assim... Pai Drude. Eu sei que não tô no melhor dos estados É, o pai Drude, então O pai Drude é um cara atlético Você só teve dois, pai Até a sua sagacidade, pai Não, filho, precisa, gasta muito Não, não, vou te falar o que a gente vai fazer A gente vai marcar uma janta quando a quarentena acabar Jantar na casa da família Drude E a gente vai juntar as forças Mãe, você tem que dar o teu jeito, entendeu? Agradar a menina Não, ela tem que agradar Não, você merece Que eu sou um cara inteligente, né? Claro, sem dúvida Tá vendo, gente? Tô me zoando aí Então fica aqui o apelo, vai lá no canal da Pamela Drude E fala O pai Sadek conheceu o pai Drude E a mãe Sadek conheceu a mãe Drude Pai Sadek conheceu o pai de Grude Não, Grude Não é Grude? Não Eu quero desculpa Não, 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 não sei se desculpa Não, não, não fica triste O cara é um ator, velho Vocês viram esse vídeo do Gien? Ele me deu um shampoo que eu fiquei todo vermelho Olha isso Eu vi, Azizão, agora Olha o que ele faz comigo, o Gien Com o cara de vermelho Putado da puta Olha como eu fiquei, pai Nossa, o Gien... Você quer um shampoo inovador? Você quer usar algum dia? Não Não, não, vamos um dia Não, 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 não É bom, vai hidratar o cabelo Não, não, deixa meu marido em paz Eu não quero uma coisa simples Não uso nada Ah, você é simples Sabonete Sem shampoo Você acha certo o Gien fazer isso comigo, pai? Não Passou o meu aniversário Pedi pra ele um presente Nunca deu o presente Não te deu o presente? Ai, Gien, fica aqui, Gien Fica aqui o pedido do meu pai Pra você comprar o presente dele Sabe o que ele falou pra mim? Eu não dou pra ele Ah, ele só vai te dar o presente? Não, eu te dou o presente, pai Obrigado, obrigado Eu vou pintar de aninha amarelo Bom dia Mas ele é amarelo já Fica mais amarelo É isso, pai É isso Vocês viram esse vídeo? Eu assisti Ih, quanto fechou meu restaurante Olha o Gien Você viu? Restaurante no Ur Quando lacrou ele Fiquei muito triste É só dor de cabeça, né? Sou Eu vou lá pra casa dele Não Vou ser igual Não, não faz igual, Kemer Não, pra quem faz igual? Pai, vamos se juntar, pai Porque aqui a guerrilha é árabe É claro É isso Vamos se juntar Vamos mostrar a força Opa Força Vamos juntar a nossa força É isso, vambora Gente, eu espero realmente O fundo do meu coração Você ter curtido esse vídeo, tá? Tô me esforçando pra trazer vídeo todos os dias Não é fácil É uma pressão maldita Mas faz parte A gente corre atrás Espero que esse vídeo Pelo menos tenha tirado um sorrisinho no teu rosto Tá bom? Adoro você É isso Eu vejo vocês no próximo vídeo Obrigada, gente Tchau Tchau Até amanhã Boa noite Até amanhã, boa noite É como se vocês fossem olhar Aqui, ó Tá bom? Aqui, tá vendo? Tá olhando pra mim? Agora vocês estão desesperados Isso, assim, ó Isso Espera aí, essa mão aqui Tá ali, né? Vai, hein? Isso 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 Tchau.